Hoje eu vivo sem ninguém, pra acalmar a minha dor E vou sentindo o meu bem, sem carinho e sem calor Abraçado neste fim, eu quero chorar baixinho Por viver assim sozinho, distante daquele amor Por ela ter vaidade, hoje eu sofro deste jeito Só me restou a saudade, deste amor que foi dester Hoje eu vivo sem o lar, bebendo de bar em bar Pra poder desabafar a dor que sinto no bem Cada um tem um destino, com uma sorte diferente Uns leva a vida sorrindo, outro vive de estompeio E vou desiludir, em um meu peito ferido Por quem ande eu fui traído, sofrerei eternamente Nas flores nasce o perfume, da consciência o perdão Do amor nasce o ciúme, que traz a separação Quando o amor vai-se embora, a tristeza não demora Não existe quem não chora, quando sofre uma paixão